A câmera estava instalada nos olhos do bicho de pelúcia, e às vezes ele girava sobre as três rodas escondidas sob sua base, avançava ou retrocedia. Alguém o manipulava de algum outro lugar, elas não sabiam quem era. Era um ursinho panda simples e tosco, embora na verdade parecesse mais uma bola de rugby com uma das pontas cortada, o que lhe permitia se manter em pé. Quem quer que fosse do outro lado da câmera, tentava segui-la sem perder nada. Sejam bem-vindos a mais um Clube do Livro do Sindicato dos Escritores. Hoje vamos falar sobre o livro Kentuckis, de Samantha Schweblin. E, para tal, eu conto com a ajuda do leitor profissional Otávio. Olá! E do nosso especialista em fantasia, João? Eu, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Tô na Disney aqui. Me empolguei com fantasia. Quer dizer, especialista em fantasias. Não fantasia, fantasia de... Hoje ele está usando uma fantasia de coelho. Pra ficar... É, não será divulgada nenhuma foto, mas pra todos os efeitos eu estou. Eu estou com uma de dragão. Sim, e a minha é de topeira. Eu sou o mister. Eu não esqueci desse nome.